Grande destaque do Londrina na temporada de 2014, o atacante Joel está próximo de reforçar o Curitiba para o restante do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site oficial do Coxa, o atacante camarones chega em Curitiba nesta terça-feira para realizar uma bateria de exames. Caso aprovado, já assina imediatamente com o Coxa. Joel será emprestado ao Verdão até o fim do ano e vem para Curitiba acompanhado do gerente de futebol do Londrina, Alex Brasil. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira vai ser de tempo instável no Paraná, com possibilidade de chuvas fortes em todas as regiões do estado. As temperaturas continuam relativamente elevadas, com mínima de 13 e máxima de 22 graus em Araucária. Veja agora como foi o quinto feirão do comércio que aconteceu aqui em Araucária no último final de semana. Nos últimos dias 29 e 30, sexta e sábado da semana passada, aconteceu a quinta edição do feirão de ponta de estoque, promovido pela Associação Comercial de Araucária. O evento já entrou para o calendário da cidade e tem como objetivo movimentar o comércio do município. Já está se consolidando na cidade, cada vez já tem mais público, o pessoal está esperando as feiras, então cada vez a gente tem fila de espera de comerciante, a feira está tomando uma proporção bem grande já. Então vocês sentem uma adesão boa da população? Sim, sim. Provavelmente as próximas feiras vai ter que aumentar dias, aumentar local, estacionamento, praça da alimentação. No segundo dia do feirão, menos de uma hora depois da abertura dos portões, já era possível perceber uma grande movimentação. Muitos araucarienses foram procurar roupas, calçados, acessórios e outros produtos por preços mais acessíveis. Os comerciantes comemoraram. Como que está as vendas aí nesse feirão? Está boa. O pessoal está aparecendo. Está aparecendo, está bombando, tá? Então para os comerciantes é uma boa oportunidade. Sim, a gente está fazendo roupa e calçado pela metade do preço e está ótimo. De acordo com a coordenadora desse quinto feirão, os araucarienses esperam pelo evento todos os anos e é uma oportunidade para que os comércios sejam divulgados. O comércio é bom, movimenta, o pessoal conhece as lojas, tem pessoas que não conhecem todas as lojas e acaba conhecendo. Além da venda dos produtos, o quinto feirão da Associação Comercial contou ainda com alguns serviços, como praça de alimentação, exame de diabetes e aferição de pressão. Veja daqui a pouco aqui na TV Araucária. O concurso vai eleger a rainha do comércio aqui da cidade. O que é 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 o que Obrigado.